William Gonçalves da Silva foi condenado a 18 anos e 3 meses de reclusão pelo feminicídio de Celina Deusa do Nascimento, na época com 33 anos, em Alta Floresta. Celina era servidora da Prefeitura de Alta Floresta e atuava como agente de endemias e foi morta com oito facadas pelo suspeito em um hotel da cidade. O réu terá ainda que pagar uma indenização no valor de 55 mil reais aos familiares da vítima. O júri entendeu que o homicídio foi cometido por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por razões da condição de sexo feminino. William matou Celina, pois ela se recusava a reatar um relacionamento amoroso. Eu sou Débora Ramos de Alta Floresta para o Boletim 90 Segundos.